Esgotamento físico e mental, exaustão, inferioridade e isolamento. Se relacionado ao trabalho, isso tem nome. Síndrome de burnout. A síndrome nada mais é do que também caracterizada por essa exaustão do trabalho, por essa carga excessiva de trabalho. E muitas vezes o indivíduo tem essa dificuldade de identificar essa carga. E é uma carga emocional também, onde o corpo manifesta tanto questões físicas, quanto emocionais, psicológicas. O diagnóstico é clínico, mas alguns sintomas podem ser observados. Ela é caracterizada, como o nome mesmo diz, a síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então ela é caracterizada por sintomas psicológicos, desde sinais de depressão, como isolamento, a pessoa acaba se isolando, negativismo, são pessoas que muitas vezes faltam muito ao trabalho, começam a ficar muito quietas, se isolam dos colegas, tristeza. Então realmente sintomas psicológicos, mas também muitas vezes podem estar presentes sintomas físicos. Então dores de cabeça, dores no estômago, dores abdominais, cansaço, sonolência, enxaqueca, e outras queixas físicas que podem estar relacionadas a essa síndrome também. A síndrome tem tratamento, seja por medicação ou acompanhamento psicológico. Tudo varia de caso para caso depois de avaliação médica. Hoje uma das indicações é realizar a psicoterapia. Então a psicoterapia vai ajudar nesse tratamento, nesse processo de mudança, e ajudar também a esse indivíduo manejar os sintomas no dia a dia. E claro, com a psicoterapia é importante uma avaliação médica para ver se é necessário ou não esse uso de medicamentos. Muitas vezes os ansiolíticos ou antidepressivos, que vão ajudar a manejar, a caracterizar melhor um diagnóstico e o tratamento mais eficaz. Importância de prestar atenção nos sintomas e que pessoas próximas saibam como apoiar paciente. Então é fundamental que se reconheça esse diagnóstico, essa situação, que a pessoa busque ajuda, que ela possa conversar com seus familiares, amigos, enfim. Ou que no ambiente de trabalho, quando se identifica que alguém está diferente, que se proponha, que se ofereça algum apoio. Porque sim, isso pode levar a um agravamento e com situações piores. Como eu falei, da dependência química, álcool ou até uma tentativa de suicídio. Mas antes de tudo, é preciso que a pessoa reconheça a necessidade de ajuda e aos poucos, mude alguns hábitos. Acho que é importante as pessoas poderem olhar um pouquinho mais para essas manifestações, poder se permitir um pouquinho mais a olhar para o que o nosso corpo manifesta, que nada mais é muitas questões emocionais, muitas questões psicológicas que às vezes não são identificadas. Mas é importante ter também o reconhecimento do indivíduo e a sua própria ajuda. É importante que a pessoa se dê conta que ela precisa também se ajudar. Mudar hábitos de vida, praticar uma atividade física. Mudar estilo de vida, ter uma vida mais voltada para as coisas ligadas à natureza, atividade física, convivência com a família, com amigos. O trabalho é sim importante, mas a gente também precisa ter momentos de lazer e momentos que nos dêem prazer, que sejam agradáveis, que nos façam bem. Clima ainda é de cidade esvaziada, como fim de festa. Mas um novo ano começa e com ele, novos planos. Se as expectativas vão ou não se cumprir, é a caminhada que vai mostrar. Mas o pessoal tem na ponta da língua o que é preciso para um 2020 diferente. Precisa que os governantes comecem a fazer a parte deles, com mais responsabilidade e respeito às pessoas que pagam as contas, para que nós possamos ter um sistema todo funcionando. e que a educação seja prioridade. O trabalho. O trabalho o pessoal precisa, né? Tem muitos trabalhadores que estão precisando e principalmente na área do trabalhador está precisando bastante. Da alimentação também está, a carne, principalmente se põe lá no alto, né? Mas vamos levando. Precisa a palavrinha muito simples, respeito, acima de tudo. É o que está faltando no povo brasileiro. Eu acredito que é essencial. E tem uma mensagem muito assim simples do Fernando Pessoa, que eu digo sempre para todo mundo. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Acho que isso aí completa tudo. E o primeiro dia útil de 2020 tem cara de férias, mas muita gente está de volta à rotina. Conforme a CCR Via Sul, a administradora das BRs 101 e 290, mais de 300 mil veículos devem retornar do litoral norte para a região metropolitana e o interior. No final da manhã de hoje, uma média de 1.800 carros passavam pelo pedágio em Gravataí a cada meia hora. Na rodoviária, o movimento de chegada não para, mas é bem menor em comparação com a saída para o Réveillon. Das 50 mil pessoas que saíram, cerca de 13 mil retornaram ontem e a estimativa é de que mais 12 mil voltem hoje. Tudo está transcorrendo dentro daquela normalidade e dentro do nosso planejamento. Todas as pessoas que saíram no Natal e Ano Novo não retornam hoje na quinta-feira e também durante o domingo e segunda-feira, da semana que vem, no final da semana, porque a maioria vai permanecer no litoral e no interior do estado, porque muitos já entraram de férias. Quem não tem férias agora, precisou encarar a volta ao trabalho. Tem que trabalhar hoje e amanhã, né? Aí as férias só em janeiro. Hoje estou voltando, fui mais para passar o primeiro do ano, né? Teve o trabalho, mas estava ótimo e tudo valeu a pena. Chega na quinta-feira não tem jeito, o ano começa. Exatamente. Vamos voltar com toda a força, com toda a energia. Tem que voltar, não adianta, é inevitável, né? David não saiu da cidade e está feliz por ter um novo emprego há três dias. Numa ocasião, assim, de virada de ano, que acabei saindo da minha empresa que eu estava trabalhando, né? Aí acabou que eu já estava com a oportunidade de trabalhar nisso, tinha feito cadastro e tudo, só que por devido a eu ter me trabalhado numa empresa de carteira assinada, tinha deixado de lado de momento. Acabou que eu saí dessa empresa, então resolvi investir para ver como é que ia ser. E para ti, então, começa o ano com uma expectativa melhor? Ih, bem melhor. E quem ainda precisa de uma oportunidade foi até o Cine, buscando uma vaga e um ano melhor. Não só nesse período, mas também no período pós-carnaval, pós-natal, pós-ano novo, né? Sexta-feira, aliás, é um bom dia de se procurar emprego. As pessoas acham, muitas vezes, que só na segunda, terça e quarta, né? Então, tanto hoje quanto amanhã, essas vagas já foram abertas, estão sendo preenchidas, mas também à tarde surgem novas vagas, nós vamos colocando no sistema e também tem aí uma oportunidade de cidadão reingressar o mercado de trabalho. Estou vindo aqui para ver se consigo um emprego, para ver se melhora a situação, que está ruim ultimamente. Mas esse ano agora vai ser bom. Quem sabe hoje é o meu dia, teve pessoas que disseram, ah, vai na segunda, segunda-feira é melhor, não sei o quê. Não, me deu vontade tanto que eu cheguei aqui, acho que era 9h40. Acho que hoje vai dar certo. Informar o CPF ao empregador. Será apenas isso que o empregado, a partir de agora, precisará fazer ao ser contratado. A CTPS digital passa a ser obrigatória no Rio Grande do Sul, não sendo mais emitida de forma física. Ela vem para aprimorar o serviço, deixando mais confiável e fazendo com que as pessoas não tenham que ter a necessidade de carregar o documento em si. O que elas vão ter que carregar hoje? Elas vão ter que carregar ou no papel ou saber de cor o número do CPF. É somente isso que hoje o empregador vai precisar para admitir um funcionário, ou o trabalhador vai precisar repassar para ter os seus dados trabalhistas vinculados ou cadastrados via CTPS digital. Anotações como admissão e férias serão feitas pelas empresas através do E-Social. Os colaboradores poderão ver pelo aplicativo ou pelo site da CTPS todas as informações cadastradas. A nova medida deve gerar economia de R$ 888 milhões, além de evitar perdas e danos para os empregados. O principal benefício, eu acredito, é a questão de você não precisar mais levar a carteira física. Porque o que isso acarretava? Perdas, roubos e danos, muitas vezes. Muitas vezes a gente via que em época de enchente aqui em Lajado, muitas carteiras ficavam danificadas. A perda era uma questão bem acentuada. Então, isso para o trabalhador vai ser bem mais prático. Você vai ter na mão ali o teu documento, onde você vai poder acessar as suas informações trabalhistas. Para o empregador vai ser bem mais prático também para diminuir a burocracia. Porque o serviço da CTPS digital faz parte da desburocratização do Ministério da Economia e Trabalho. Então, realmente é para a questão de desburocratizar o serviço. Nesta quinta-feira, os gaúchos terão um alívio na temperatura após uma longa sequência de forte calor e o encerramento de ano com recordes históricos. O primeiro dia útil de 2020 deve ter sol em parte das regiões, com chance de chuva apenas nas regiões sul, norte e leste, onde a nebulosidade será maior. As máximas não devem passar dos 30 graus. Em Porto Alegre, o dia será instável com aberturas de sol. Os termômetros ficam entre 21 e 27 graus. Em Santa Maria, no centro, a mínima foi de 20 e a máxima alcança os 29. No norte, em Erechim, a temperatura varia entre 17 e 26 graus. Neste novo ano, a maior parte dos consumidores de energia em todo o país terá uma oportunidade de mudar os hábitos e diminuir a conta de luz. Em vigor desde 2018 para os grandes consumidores, a tarifa branca já está à disposição de quase todos os brasileiros a partir de hoje. A tarifa consiste na redução do preço da energia fora do horário de pico, também chamado de horário de ponta. Nos dias úteis, a cobrança da energia será dividida em três faixas de horário. O horário de pico, entre o fim da tarde e o início da noite. A faixa intermediária, uma hora antes e uma hora depois do horário de pico. E o horário fora de ponta, com custo mais baixo no restante do dia. Cada concessionária de energia estabelece o horário de ponta. Para aderir à tarifa branca, o consumidor precisará formalizar a opção na distribuidora a partir deste mês. A empresa instalará um novo medidor de energia capaz de registrar o consumo nas diferentes faixas horárias.